Gente, eu estava pensando aqui, com o João, que privilégio de a gente se encontrar aqui, de estar junto aqui, nesse espaço tão querido. Eu estava pensando se a gente está ficando mais livre, se a gente está ficando mais preso. E eu estava pensando nessa transformação que a gente está vivendo, tipo pós-pandemia. A pandemia passou e as pessoas primeiro sentiam que elas estavam presas em casa e depois elas ficaram em casa. E agora elas não querem sair de casa. É engraçado, o cara não quer mais ir para a faculdade. A prisão virou um mundo. Virou um mundo. Então, o cara não quer mais ir para a faculdade, ele fala, não, em casa é melhor. O cara não quer mais ir trabalhar, ele fala, em casa é melhor. O cara não quer mais ir para a balada, não estou falando que você tem que ir para a balada, mas o cara não quer, ele fala, em casa é melhor, tem que chegar mais cedo. Então, a gente está mais livre ou a gente está mais preso? O que está acontecendo? E eu queria pensar com você, que Deus disse lá em Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus criou você para ser livre. Mas a gente cria meios de se aprisionar. A gente se aprisiona. Então, eu não estou dizendo para você qual é o modelo certo. Se você tem que ficar na sua casa ou trabalhar, ir para um local físico, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente está vivendo um cenário estranho. Primeiro, o cara estava em casa e eu não vejo a hora de sair. Aí falou, agora pode sair, o cara não vejo a hora de voltar. Não é maluco isso? Então, eu queria te dizer que, muitas vezes, o que a gente chama de liberdade vira uma escravidão. Ou seja, o cara que acha que ser livre é bebê para caramba, e daqui a pouco ele vira um alcoólatra e está preso. O cara que usa a droga para poder se sentir livre, e, de repente, ele está completamente drogado e não é mais livre. O cara que quer performar no trabalho, e isso é uma coisa muito importante, quer performar na vida estudantil, e isso é muito importante, mas, de repente, ele é escravo de tudo o que ele achava que era liberdade. Então, uma coisa que eu quero te dizer nesse tempo juntos, é que, sem Deus, ninguém é livre. Sem quem criou você, você nunca vai ser livre. Porque suas ideias de liberdade, elas necessariamente não vão te libertar e nem libertar as pessoas que você quer libertar. Então, você pode estar com tudo o que você tem e ser escravo numa vida infeliz, e nunca ter o privilégio de usufruir dessa liberdade. Agora, Deus criou você para ser livre. E como é que você pode ser livre? Você pode ser livre se encontrando com ele, que está em todos os lugares, e a graça dele está em todo lugar, e é comum a todas as criaturas. Mas existe uma graça especial na pessoa de Jesus, que você pode encontrar, e que você pode, então, se encontrar com uma liberdade, que a gente quer falar para você hoje, compartilhar com você, ver você usufruir, e cantar com você essa liberdade também. Cruzando o tempo daqui se vê Muito negreiro vendendo o quê? Traz escondido em seu mau querer Áfricos, tráficos, vida e ser Varando as ondas, escuto a dor Feito um lamento, ai meu senhor Onde a razão trata do furor Canta a vingança da cara cor Por todo o mar liberdade Há muito tom de verdade Cada lugar do oceano Faz onda como desejar Todo escravo é desejo afim De espaço aberto De além de si Vive na espera de ser feliz Na volta à terra de seu país Todo negreiro é navio Todo negreiro é navio mercê De muitas ondas de outro querer Quem prende alguém a qualquer dever Torna-se escravo até sem saber Por toda uma liberdade Há muito tom de verdade Cada lugar do oceano Faz onda como desejar Quem é mais livre, corrente ou pé Mordação, voz, sombra ou luz até Eis o silêncio, a resposta é Livre é quem vive De fé em fé Isso aqui, cara, isso aqui é lindo, né? Isso aqui é de um superpoeta cristão chamado Gladir Cabral, né? O Gladir, ele foi um estudioso da história dos escravos E é gozado você pensar que os piores senhores de engenho eram os cristãos, né? Porque eles não queriam que os escravos fossem livres Queriam que continuassem escravos da... Então é interessante Você fez um paralelo Estou pensando que as pessoas não querem Ao contrário, hoje Os caras queriam ser livres As pessoas não querem ser livres Elas querem ser presas a algum universo Mas aqui ele está falando da escravidão Interessante quando ele fala que O navio é vítima das ondas de outro querer Deus é que manda na navegação Se dá uma coisa feia, acabou Mas ele falava isso Que os escravos iam se libertando E eles não queriam que os escravos fossem livres Então tem músicas dele Tem uma que eu gravei em Casa Grande Que é dele também Que fala dos crucifixos na parede O escravo vendo aquilo O cara se convertendo E querendo que ele continuasse escravo Então eu acho que um pouco também Existe essa escravidão de um sobre o outro O Brasil, nos cento e poucos anos Que a gente está livre da escravidão Pensa bem, há pouco tempo, né? Agora, tem gente que é neto de escravo Tem gente que é bisneto de escravo Então, e a gente cria as nossas próprias cadeias, bicho Mas está esquisito esse mundo, não está, mano? Está assim, sonhei que estava acordado Quando acordei estava dormindo Continua preso do mesmo jeito, né? Não mudou nada Esquisito, esquisito Que Deus liberte o nosso país Que Deus liberte a nossa consciência Nossa vida Até a próxima